Estamos na região leste de Trindade, quarta cidade mais violenta de Goiás, segundo dados do Atlas da Violência, divulgado no ano passado. Aqui, os bandidos ligados a duas facções criminosas, com rabificações em todo o Brasil, estão em guerra, disputando o controle do tráfico de drogas. Quem mora em bairros como Dona Iris 1 e 2, Maísa 1, 2 e 3, setor Ponta Caiana e setor Cristina, não esconde o medo. Os bandidos estão aterrorizando os moradores. Escureceu aqui e ninguém sai de casa. Não, nem o povo. E o medo, o tráfico, é roubo, é roubo de celular, principalmente o roubo de celular. O povo está sendo assaltado dentro de casa, praticamente na porta, não tem como sair não. Agora, o que está acontecendo que tantas pessoas estão sendo assassinadas aqui nessa região? A gente acha que é disputa pelo tráfico do setor, não tenho certeza, assim, eu não posso te garantir, né, é uma coisa que eu não tenho certeza. Como é que vocês moradores lidam com isso? Como é que vocês ficam aqui? Aqui é só medo, dá coar dentro de casa, quase ninguém sai. Escureceu? Dentro de casa, ninguém sai mais não. Até de manhãzinha o povo tem medo, igual a gente vai ir, quem vai trabalhar mesmo, morre de medo de sair. Quem precisa levantar para ganhar seu pão, né, fazer o quê? Bastante medo, Vilar. O medo de margar conta, eu tenho que estar horrível. Não está tendo sossego, a gente está dormindo aqui, eu faço sossego. Quase toda noite eu escuto tiros na região aqui e eles estão matando o pessoal mesmo. Não está tendo dó, eles estão matando mesmo. Por aqui, o medo dos traficantes é tanto que os moradores evitam até falar os nomes das facções criminosas que tomaram conta da região. Essa região é conhecida como Trindade 2 e fica às margens da Jó 060, rodovia que liga Goiânia à Trindade. Entre os moradores, as facções são chamadas de Turma do 2 e Turma do 3. 2 e 3 são referências ao número de letras das siglas das facções criminosas. O que eles falam mesmo é o 2 e 3, né, o que manda é o 2, outra hora ele mata o outro e fala que é o 3, então é isso aí que a gente escuta na rua. O que é o 2 e o 3? O 2 e 3 é que eles falam que o 2 é comando, né, e o 3 é o PCC, que são as caciga deles que eles falam é das letras, né. Durante a gravação dessa reportagem, nossa equipe foi seguida o tempo todo por homens em motos e carros. Em vários momentos, os moradores da região do Donaíris 2 nos alertaram sobre o perigo que estávamos correndo. Procurado por nossa produção, o comando da Polícia Militar de Goiás se recusou a falar sobre a ação violenta das facções criminosas nessa região de Trindade. Já a Polícia Civil admite que a maioria dos 24 homicídios registrados esse ano em Trindade ocorreu na região leste da cidade. região dominada pelos traficantes. A motivação principal é a disputa por território pelo tráfico de drogas. Isso são facções brigando, são brigas entre eles, o que está por trás? Na verdade, iniciou-se com uma alternância de liderança, então deu-se uma briga interna inicialmente. E a facção rival, percebendo que eles estavam tendo uma briga interna, também tentou ganhar espaço, né? E aí desencadeou uma série de homicídios. Como a maioria desses crimes tem relação com o tráfico de drogas, aqui em Trindade, o grupo de investigação de homicídios funciona no mesmo prédio que o Genarque, que investiga o tráfico de drogas. O Dr. Vicente, que comanda essas investigações aqui na cidade, vai dizer pra gente, esses assassinatos que vêm sendo registrados em Trindade, eles estão relacionados todos ou quase todos ao tráfico de drogas mesmo? Justo. Geralmente eles estão relacionados, até porque quando um morre, os outros também querem vingança, querem buscar e dar o revídeo, então acabam morrendo de outras facções também. O líder de uma das facções criminosas que transformou a região leste de Trindade em palco de guerra é Tiago Rodrigues de Siqueira. No início do ano, ele morreu na cidade de Silvânia, na região da Estrada de Ferro, ao trocar tiros com a polícia. Tiago teria participado, junto com vários bandidos, da explosão de caixas eletrônicos na cidade. Durante a ação criminosa, moradores da cidade de Silvânia, que estavam em um bar, foram feitos reféns. Um jovem que passava numa rua foi baleado. A morte de Tiago, em Silvânia, provocou duas disputas na região de Trindade. O Tiago era responsável por diversos homicídios aqui na região. E depois da morte, só que ele se impunha, ele liderava, era um dos líderes, através da violência, das mortes. E aí outros quiseram assumir o seu lugar e de lá para cá houve essa alternância também, não só do Tiago, de outros líderes. E, dessa forma, eles estavam tentando se reafirmar, alguns se reafirmar e outros tentando buscar espaço. E eles utilizam justamente o homicídio, o terror, para poder conquistar o seu espaço ali. Uma das formas, então, de ocupar esse espaço é matando o inimigo. Justo. Na verdade, é milenar essa estratégia, né? Essas fotos e vídeos foram feitos por moradores da região leste de Trindade e mostram os rastros de sangue provocados pela guerra travada entre as duas facções criminosas. A maioria dos assassinatos é praticada com pistolas de uso restrito das forças de segurança, como a Ponto 40. No Trindade 2, poucos têm coragem de falar sobre a guerra travada entre os traficantes. Quem fala não esconde o medo. O que está acontecendo aqui na região? Ah, é muita malandragem, né? Muita pilantragem. A polícia vem, não identifica, não procura saber quem é o certo, quem é o errado. Já chega atirando, matando o povo. Então, aqui está muito complicado, está muito difícil. O que é essa história de dois e três que o pessoal fala que está em guerra aqui? Eles falam que é o comando, né? O PCC e o Comando Vermelho. E aí, essas mortes estariam relacionadas a isso? Eu não sei se está relacionado a isso, né? Porque quem matou foi a polícia, né? Quem veio atrás dele foi a polícia. Mas e as outras mortes? O que é que vocês escutam? Eu não sei, não. As outras não sei informar, não. Vocês têm medo aqui? Demais da conta. E como tem? A polícia investiga se os dois homens baleados na porta de um camelódromo na região da Praça A teriam ligação com as facções criminosas que estão em guerra em Trindade. Os atiradores Pedro da Silva Bezerra, de 20 anos, e Adriano Garcia Costa, de 19, foram presos. Eles seriam moradores do setor Maísa. A ação criminosa assustou quem estava no centro de compras e nas mediações do terminal de ônibus que fica em frente. Para a polícia, essa ação criminosa no camelódromo faria parte da disputa pelo comando do tráfico na região do Trindade 2. E enquanto nossa equipe conversava com os moradores do Dona Iris 2, fomos informados da morte de um criminoso na noite anterior. Davi Alves de Almeida e o comparsa dele, Wildson Gomes da Silva, tentaram fugir da polícia. Ferido, Wildson foi levado para o hospital. Davi acabou morrendo. Segundo a polícia, Davi era ligado a uma das facções criminosas que comandam o tráfico de drogas na região leste de Trindade. Com Wildson e Davi, a polícia encontrou drogas e armas. O Davi morava numa casa que fica próxima àquela esquina. Segundo informações dos moradores, a polícia militar cercou todo esse quarteirão e teria começado uma perseguição. O Davi teria entrado em algumas casas e alguns quintais e se refugiou nessa casa aqui, que fica no Dona Iris 2. Aqui teria acontecido, segundo a versão da polícia, uma intensa troca de tiros. Ali dentro a gente pode ver uma moto, mas não dá para a gente encontrar ninguém, não tem nenhum morador agora aqui nessa casa. Mas segundo informações dos moradores aqui dessa região, conhecida como Trindade 2, tantas mortes nessa região estariam ocorrendo em função de uma disputa de poder, disputa de território entre duas facções criminosas. Essa parente de Davi confirma que ele havia deixado a prisão havia três meses e estava usando tornozeleira eletrônica. Davi tinha envolvimento com o crime desde os 12 anos. Ele falou que ia mudar, que queria mudar, que queria ir para a igreja e tal, mas é aquela história, que é mudar, mas não muda, né? E ele começou muito cedo a mexer com coisa errada? Começou com 12 anos. Usando drogas? Davi foi condenado por ter executado quatro jovens no Morro do Mendanha, no Dia Internacional da Mulher, de 2014. Duas vítimas eram menores, tinham 15 e 16 anos. As outras duas eram maiores, de 19 anos. Na época da chacina, Davi tinha 17 anos. Ele contou à polícia que havia executado as quatro jovens porque suspeitava que elas eram informantes da polícia. Em liberdade, Davi continuou no mundo do crime. Mesmo depois de receber a liminar garantista, mais uma liminar garantista, ele continuou, obviamente, no mundo do crime. Na visão deles, a mensagem que chega para eles é que isso compensa. E, mesmo assim, ele estava sendo responsável por alguns homicídios aqui na cidade também e acabou sendo vítima de suas próprias escolhas. Enquanto a violência provocada pelas facções criminosas dispara em Trindade, a delegacia que investiga o tráfico de drogas e os assassinatos na cidade tem apenas três investigadores e um escrivão. A estrutura é pequena para investigar tantos crimes. Para quem está no fogo cruzado entre os traficantes, resta aprender a conviver com o medo. Muita violência, né? Muito assaltante. Pessoas vêm para a escola sendo assaltadas, para o trabalho também. Crianças sendo assaltadas. Está muito difícil. A gente está pensando em ir embora daqui porque está difícil morar aqui. Está pensando em mudar do setor? Mudar de setor, ir embora da cidade porque tem que estar feio. Mas não tem segurança.